Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Duarte e hoje eu vim mostrar pra vocês meu recebido maravilhoso que eu ganhei num sorteio, eu nem acredito que eu ganhei num sorteio, gente, nunca ganhei nesse sorteio e ela veio assim nessa caixinha, eu vou mostrar pra vocês o que é minha felicidade Morte súbita da Lola, gente, que alegria foi assim, eu nunca ganhei nesse sorteio, mas esse que eu ganhei eu achei tão bom e eles mandaram mensagem pra mim, eu acho que tem uns dois, duas semanas no e-mail e chegou e eu vou abrir com vocês, bem nessa caixinha com esses negocinhos assim acho que pra não estragar no correio, Lola, eu te agradeço, continua fazendo sorteio que eu tô em todos deixa aí eu abrir minha caixinha maravilhosa, vamos ver como é que nós sabemos aqui eu vou pegar a paleta do violão gente, eu fiquei tão feliz de ganhar esse sorteio, porque a gente acha que nunca vai ganhar, né? participa do sorteio, mas participa assim, meio sem fé e olha que caixinha maravilhosa, eu acho que eu vou guardar essa caixinha porque eu sou daquelas que fica com dó de estragar as caixinhas e aqui eu li a descrição do, veio uma máscara e veio o shampoo sólido shampoo sólido eu nunca vi na minha vida mas eu amo você, Lola é que eu acho tão linda essas coisinhas da Lola, é tão retrô, tão bonitinho primeira vez que eu, não, pra crente que ia dar de cara com produto e ainda tem mais dessa ah não, gente, eles inventam cada coisa é só levantar essa um tapinha que você vai encontrar o babado aí eles colocam as hashtags aqui pra gente tá procurando eles gente, sabe a minha felicidade de ganhar é porque na minha cidade é muito caro, muito caro as coisas porque é interior, então o povo mete a faca a gente fala mete a faca aqui e aí, eu sempre tive vontade de comprar, só por achar cara, eu nunca comprei assim, agora que eu comecei a trabalhar, agora que eu vou comprar meus cremezinhos da vida, né, que eu tava desempregada, agora estou trabalhando e eu vou chegar com vocês pra ver olha o shampoozinho, gente, ele é bem, ele tem 100 gramas é bem diferente, nossa, eu vou guardar esse potinho, um potinho lindo, gente meu Deus, que cheiro maravilhoso, é um cheiro, primeira vez que eu vejo um shampoo sólido na minha vida tem um cheiro maravilhoso, gente, sério muito delicioso e eu vou guardar esse potinho com certeza, apaixonei aqui pra vocês, morte súbita aqui, nosso tratamento, morte súbita, é assim, ou você ama ou não conhece penetra nos fios sem pedir licença, acabando com os dias de cabelos secos e detonados sem ter dó nem piedade gente, eu morro de rir dessas frases, meu Deus gente, sem brincadeira, eu nunca vi um creme tão cheiroso assim tanto o shampoo quanto essa máscara, que delícia ai meu Deus, livre de glúten, sulfato, corantes, sintéticos eu não sei essa palavra parabéns, silicones insolúveis, cloreto de sódio então ela é liberada, amo e é livre também de derivados animais, gente eu tô apaixonada pela Lula assim, eu já acompanho o design dela há muito tempo, né? porque eu vejo sempre nas lojas, então eu já sou apaixonada pela pela essa imagem deles retrô que é muito lindo e depois se vocês quiserem, eu posso estar falando pra vocês a resenha do produto, né? o que ele fez no meu cabelo mas eu fiquei tão empolgada de ganhar de ganhar de um sorteio que eu vim mostrar pra vocês ainda mais de ganhar uma Lula, né? gente, adorei é isso, gente caixinha maravilhosa não tem como jogar fora se você tiver gostado desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo compre um creme da Lula também pra você ver o cheiro dele maravilhoso ou só vai lá na loja e abre o cheiro igual eu faço mas faz isso mesmo e é isso, gente até a próxima acompanha aí no canal ative as notificações pra vocês receberem os próximos vídeos até mais